Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha pros amigos aí se puder e tamo indo lá buscar a moto, é mais um vídeo de moto resgate hoje, tamo indo buscar a moto do Vini e levar lá pro Paraná, buscar em Cachoeirinha e levar em São Leopoldo, levar pro Paraná Motos, nosso parceirão aí, que praticamente me impulsionou muito aí no início do canal, né, no início da página aí, enfim. Vamos de marcha e acompanha o vídeo aí, vamos filmar tudinho pra vocês aí, que a moto é top e o rolê é top também, acompanha. É rapaziada, tamo chegando aí, filmar a carregada pra vocês aí. Temos ali, é marcha, acompanha aí. Temos que fazer dinheiro de todas as formas possíveis, né, pai? É rapaziada, queria agradecer o meu cliente aí e a minha. Gouvine, ó, o TT ali. Agradecer ele aí por me ajudar a carregar a raia, sozinho não dava conta. Sozinho não dava conta, tive que carregar essa bichona aí, ó. Vambora, vamos largar lá no Paraná e aí é marcha. Aí, ó, encostamos aí no brabo aí, ó. Deixa eu ligar só. Olha aí que é fodeu o bagulho, meu. Você tá doido? É, pois é fodeu. Sina nova. É, rapaziada. Vamos carregando já aí, ó. Marcelinho, hein? Olha só. Olha só. Meu, parece que o cara tá em outro país, meu. Ah, eu tô fazendo um vídeo pro meu canal, já ia, já dá um salvinho. Agora metade da monetização. Olha o que é, Maurício. Não, faz. Meu, que paraíso esse daqui, meu. Dá vontade de morar aqui, não quer, não aluga um quarto aí pro cara morar num canto. Bá, que a foder. Parece que o cara tá em outro país. Saímos do Brasil. Que loucura. Jotando, Renato. Olha aí. Não parece uma oficina, parece uma loja, bagulho. É uma CB300 com roda de CB1000 e suspensão de Hornet. É, do Ebert. Olha as raias. O do Michael. Ixi, um monte de montes. Dá um salve aí no canal, hein? Olha os guris, esse aí é isso. Aê, Melona. Cê tá doido. Bom, vamos descarregar lá. Meu gurisado, tomei um pau pra descarregar a motos. Mas tá tudo certo aí, enxervetão do Paraná. Tá sem motor, mas é turbo isso aí. Isso aqui. Essa lasanha aqui é turbona. Aí, uma frota de rebote. Essa minha rampa aí já era, tenho que comprar outra. Vamos fechar tudo isso aqui. E aí, rapaziada, filmar o restante da oficina aí pra vocês aí, ó. Não tinha mostrado, aqui é a parte que fica o dinamômetro. Aí já tem uma... Acho que é uma R3 aí, ó. Olha a moto do Eric ali. As motos do Eric. Nofinho do Simas. Aqui eles ainda tão organizando, né, rapaziada? Não finalizou. Aí eu vou mostrar pra vocês lá em cima. O Paraná pretende fazer um... Uma salinha de podcast, um bagulho assim por aqui. Mostrar pra vocês aqui. Muito da hora essa banda. Olha aí. Ui, o que tem de peça aí? Tá virando um estoque. Mas futuramente aqui vai ser uma salinha de podcasts, ele. E aí, o que tem de peça aí? E aí, o que tem de peça aí? E aí, o que tem de peça? Se inscreve, deixa o like. Se precisar de carreto aí, chama a nossa. E muita marcha, rapaziada. Vídeozão rápido aí. Pra descer o Paraná aí. Muita marcha. Tchau, os guris.